Não pode parar, tapa-sexo de madrinha da X9 paulistana cai durante desfile. A madrinha da X9 paulistana, Tarine Lopes, perdeu o tapa-sexo durante o desfile da escola no sambódromo do Anhembi neste sábado, 10. Infelizmente meu tapa-sexo soltou no meio da avenida, mas a gente não pode parar, disse Tarine ao G1 assim que chegou à dispersão. Tive de ficar segurando e sambando. Tarine precisou se virar para esconder as partes durante do desfile. Ela foi para a avenida só com uma pintura corporal. No ano passado, Tarine mostrou garra ao assumir na última hora o rosto de rainha de bateria da X9 no lugar de Graciane Barbosa, que viajou ao exterior e não participou do desfile no grupo de acesso. Com Tarine à frente da bateria, a X9 venceu o acesso e voltou ao grupo especial. Tchau! 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 Tchau!